Eu já trouxe vários vídeos jogando GTA V como um policial, já trouxe com super carro, já trouxe da favela, já trouxe em vários lugares Mas hoje vai ser com motos, mas não uma moto qualquer, não uma moto igual a do GTA V, mas sim super motos, vem comigo E aí meus queridos, tudo certo? Giscorp, bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo incrível, incrível pra vocês Hoje é o seguinte meus queridos, hoje nós vamos jogar GTA V como um policial com super motos Bom, é o seguinte, estou chegando agora aqui na DP, vocês podem ver que eu não tirei os super carros Nós continuamos com os super carros no GTA V, quem viu esse vídeo? Esse vídeo bombou, vocês adoraram, então por isso eu decidi trazer as motos Bom, vamos lá, vamos chegar agora na DP, primeiro eu devo fazer o que? Primeiro eu devo trocar de uniforme, oh mano, parece o Jacan lá do, como é o nome daquele meme lá? Desliga Friseira Notch, só camisa diferente velho, é o Jacan velho, nossa calma aí, eu vou salvar esse personagem Salva ele, vai que eu faço depois um vídeo aí jogando de T5 com o Jacan Show de bola, Jacan salvo, e aí Steve, tranquilo? Olha o meu uniforme comparado com o Steve, o meu é meio mais bonito, né? Vamos vir aqui agora e trocar de uniforme e pegar o meu uniforme policial Porque eu não posso andar assim, né? Na real eu posso Mas aí eu estaria frigido às leis, eu preciso de capacete, etc, vamos lá O que eu tenho aqui? Eu tenho diversos uniformes, mano Calma aí, eu quero procurar da polícia Dica, aí, olha aqui, ó Olha só, inglês fino do fino ou não? Ó, tem esse daqui, vai de gravata, não sei, hein? Tem esse daqui que tá legal, e tem esse Olha esse daqui, velho, de bike Ah, é, eu acho que são aqueles ali Eu vou usar esse aqui, pessoal, porque tem já refresca e tal Não tá muito, tá frio lá em Los Angeles, né? Estamos em época de frio em Los Angeles Vamos ver se eu já tenho uma moto aqui Ah, nós vamos usar a roleta, né, mano? A roleta é misteriosa porque aqui tem as motos que eu devo escolher Vamos pegar aqui a nossa, a nossa, as armas, né? As armas tem que ser de policial, velho Ou não, velho, eu vou levar a moto, eu vou levar a arma da SWAT Ih, mano, no Brasil já vi os caras com arma assim, tipo, tem a moto E a arma fica grudada em algum lugar Ih, mano, é, porque o da SWAT vem com metralhadora, né? Daí, teoricamente, não poderia andar de moto metralhadora Mas no Brasil já vi os caras com 12 grudada na moto Então aqui nos Estados Unidos dá pra levar até minigun, se quiser, até bazuca Show de bola, guys! Estamos prontos pra entrar em QAP, QRV Vamos lá, rodando primeiro 3, 2, 1 e... Rodando Deixa o like aí, se inscreve no canal E... caiu o quê? Kawasaki Z1000 Vamos pegar essa motinha Meus queridos, estamos aqui com a nossa Kawasaki Z1000 E olha isso aqui, velho, olha que show de bola Bom, ela não é a nossa moto mais top Na real, entre as todas que eu tenho Essa aqui ficaria em último lugar que eu escolheria Mas foi que caiu na roleta Ela é uma Kawasaki Z1000 Tá escrito aqui polícia E ela é da polícia mesmo Então vamos andar por aí, vamos patrulhar com ela É uma moto meio antiga, né? Vamos lá QAP cupom, viatura Policy Kawasaki Z1000 Iniciando o QAP, QRV Total da rede Iniciando aí a patrulha Hum... QAP, QSR cupom Muito obrigado Vamos lá, é isso aí, guys Vamos ver se aparece alguma coisa pra gente Ó, tem uma operação aqui, velho Guarda Sendo pego de refém Não, mano Mas meu Deus Nossa, lá em cima, cara Missão Ah, será que eu vou, velho? Não, não, não Lá em cima a missão, velho Não dá Eu vou mandar outra viatura pra lá, velho Olha só Ou dá, velho? Não, eu não tô com moto rápida pra isso Vamos lá, deixa quieto Vou mandar outra viatura Opa, tá tendo uma operação bem aqui do lado Show de bola Vamos lá Agora sim Bora, motinho A sirene da motinha Ela incomoda bem mais, né? Isso que eu percebi agora Opa, opa, opa Tem um suspeito aqui Que não é pra eu ir atrás dele, não, mano É só pra eu ficar analisando ele Ok É pra eu seguir ele, guys Eu tô muito, eu tô muito perto do suspeito Tá dizendo ali Merda Que isso? Que isso? Não, 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 não Era homem bomba, velho Não Eu vacilei, cara Eu vacilei Eu fiquei muito Afasta, senhor Afasta Afasta Senhor Senhor, afasta Ai, meu Deus Eu me matei pra salvar o senhor Tomara que ele esteja vivo Mano Eu vacilei, eu fiquei muito perto do cara Tomara que tenha salvo suspeito, pelo menos Um cidadão Vamos lá Vamos lá, galera De novo Rodando Deixa o like aí Se inscreve no canal E Hayabusa A moto que abusa Nossa, que bosta que eu falei Vamos lá, mano Hayabusa Hayabusa é uma moto show? Essa aqui é uma Hayabusa, guys Olha só Eu sempre tenho Mas eu acho uma moto muito bonita Não é uma moto que eu teria Eu sou mais de R1, etc Mais uma moto show E olha aquela na versão policial, velho Que doideira, moleque Olha só, mano Ficou bem legal Ficou bem interessante Tá meio bugado? Tá Mas é um mod, né, pessoal Tem que lembrar que é um mod Então a gente tem que relevar algumas coisas Mas, cara Ficou muito interessante mesmo Ficou muito interessante, velho Olha só que legal Isso aqui deve correr muito Ó, tem um veículo suspeito aqui em cima, pessoal Veículo suspeito aqui em cima O veículo é um Ele é cor de grafite A placa é 61KWH630 61K Ai, caramba O cara já tava... Peraí, peraí Que o veículo tá ali Vamos lá Olha, ele vai dar de frente com a gente É melhor ficar de boa, velho Se não vai que seja um homem bom Igual da última vez, cara Eu vou fingir que eu não sei de nada E tal Ele vai falar Ah, esse policial não tá aí atrás de mim Nem nada Então, essa é a ideia O cara tá aqui, ó Ó, naquele carro ali, velho Tá meio longe Meio distante Guys, eu acho que eu vou sinalizar Pra ele parar, velho Vou sinalizar pra ele parar, peraí Sinalizei pra ele parar Show Irmão, mão pra cima Desce do veículo Tranquilo, hein Desce do veículo tranquilo Isso aqui é... Ah, minha moto caiu Isso aqui é só uma abordagem de rotina, ok Eu vou só pedir pro senhor Por gentileza sair do carro Vamos lá, meu... Ei, ei, ei Droga, 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 droga Preciso de apoio Preciso de unidade de apoio, mano Moiou Moiou o rolê Moiou o rolê Ai, caramba, fui fechado Moiou o rolê E eu preciso de suporte Mandei ele parar já Deixa eu chamar aqui suporte Eu acho que é mais uma emboba Sai do carro, irmão Ai, caramba Beleza, furei o pneu Chamei mais unidade de suporte aqui, velho Olha o mustangão chegando Para ele, mustangão Vou chamar lá a SWAT também, guys Calma aí Chamar a SWAT também, guys SWAT vai ajudar muito, velho Que isso aqui... Mano, no meio da rua Se for uma emboba, eu tô lascado Vai sobrar pra mim depois de CB, ó Eu vou tirar com arma de choque Só pra eu furar o pneu, velho Assim evita eu acertar tipo um tiro Ai, mano Me fechou, cara Vamos lá, policiais Ajuda aí, velho Ai, caramba Tomara que eu não perca ele Tá, policial de Porsche Não vai perder o cara, né, velho Eu espero que não Beleza, vamos pegar ele Eu vou pegar ele de frente Olha ele no mapa, mano Você consegue acompanhar Ele tá passando por ali, tá vendo? Por ali, ó Por ali, tá vendo? Policiais pararam ele? Não, não pararam, não Eu vou pegar ele de frente Calma aí Calma aí que eu vou pegar ele por aqui, ó Vou der... Vamos ver, será que vai virar? Não vou riscar agora, não Vou pegar ele aqui, ó Tá embaixo de mim, velho Tá embaixo Olha quantos policiais, né? Policial de Porsche Mercedes Bugatti Todo mundo Já deu, meu cidadão Já deu Pegar arma de choque aqui Só pra furar os pneus Ela não vai rolar Vou ter que começar a apelar Para, parou Parou, meu irmão Parou, já era, já era, já era, cara Já era, já era Já era, meu queridão Já era Cara, não para mesmo, velho Olha Pronto, agora parou Agora parou Desce, desce De boa, só desce Só descer do veículo, vai Desce, cai fora Nossa, não era pra descer assim, não Agora sim, moleque Policial, pode fazer pressão Isso aqui Eita, pega Ele acabou entrando até dentro da roda de medo Vamos ver o que ele tinha Nossa, senhor Senhor, senhor, está bem? Uh, virou o peão do baú Vamos ver o que esse meriante tinha, guys Alguma coisa legal ele tinha, velho Não é possível Ih, nas mias, mano Não tinha nada com ele, velho Vamos ver no carro, então Talvez no carro tinha alguma coisa Essa é a verdade Virei quando a parte lateral Ih, o que foi encontrado? Encontrado uma banana E uma... Um cartão da empresa do Trevor Ah, não foi encontrado nada, velho Tava afim de se divertir com a polícia Eu, mané Ele veio aqui só pra se divertir Queria dar uma fuga Vai ser preso agora Aqui nos Estados Unidos é um ano de cadeia Ah, vai ser preso Eu acho, não sei, na real Mas vai ser preso, velho Nossa, velho O cara bateu um monte de carro Atropelou o policial Vixe Isso daí tá ferrado Ó, já chamei uma unidade de transporte Policiais, fica com esse maluco aí Fiquem com esse maluco aí Que a unidade de transporte tá chegando Valeu, falou Opa, tem um problema Tem prisioneiro tentando fugir da prisão, velho Ele... Eu tô bem longe deles Mas eu tô... Eles tão chamando todos os policiais Pra ir até lá, velho Mano do céu É hora de acelerar minha moto Com a outra moto não dava certo Agora com essa moto aqui A gente vai conseguir acelerar Mano, se eu me matei com super carro Imagina com super moto, velho Eu vou me ferrar Vamos ligar a sirene aqui Vamos lá Uh, obrigado, galera Obrigado por ter parado Show de bola Isso que são cidadãos exemplares Bora que o policial tá doido, doido Eu tenho que dar um jeito de pegar a BR, velho Eu vou evitar esses caminhos mais longos aí Quer dizer, mais curto Eles são caminhos mais curto Mas eu não consigo acelerar Vamos pegar a caminhos que eu posso acelerar bem Na real, acho que nenhum caminho Um policial pode andar 300 por hora Mas... Fazer o quê? Tem prisioneiro fugindo? Sabia que na minha cidade, velho Na fronteira, ontem Escaparam 80 presos, velho Ontem... É... Hoje eu tô gravando esse vídeo Então foi ontem Do dia que eu tô gravando Escaparam 80 presos, moleque Tá maluco? Olha no Paraguai Ai, ai Olha a velocidade que eu tô, mano Guys, não tem como entrar pra mim A velocidade que eu tô Porque eu não tô olhando o velocímetro Eu não tô olhando o velocímetro Porque se eu olhar eu vou bater Mas eu devo estar muito rápido, velho Devo estar uns 250, 220, velho Sei lá Qual que foi o top speed que eu bati, guys? Mano, eu tô com uma Kawasaki, né, velho Uma... Kawasaki não, mano Eu tô com uma Hayabusa Hayabusa é uma moto muito braba Ah, mano Ah, moça, moça Só não te prendo porque eu tô ocupado Mas merecia ser preso Meu pai amado Ó, aqui dá pra esticar Aqui eu consigo ver o velocímetro Nossa, toma 300 por hora 305, 313 Ai, vou morrer Adeus, meu fim Opa Guys, deu ruim Já era Hayabusa, velho Ainda bem que já era Porque eu acho que se eu continuar Com essa moto eu ia me matar Olha a minha vida já Calma aí Vamos ter que tirar outra vez a boleta Facilei Porque eu tô em perseguição ainda Vamos lá 3, 2, 1 E rodando Deixa o like aí e se inscreve, guys Vamos lá Hayabusa acabou de ir Harley Davidson Electra Ah, sei lá O nome disso aqui Eu sei qual que é a moto Boa moto é essa daqui, guys Dá uma olhada Que moto show, velho É aquelas motos de viagem Até terradinho, ó Nossa, essas motos aqui, velho É tipo pra quem viaja muito, saca? Daí viaja de duas pessoas A pessoa que fica atrás Fica mal confortável e tal Eu tenho um amigo que tem essa moto E, mano Ela até terradinho, cara E tem até ar-condicionado alguma, sabia? Por que alguém precisaria de ar-condicionado Andando de moto? Isso eu não entendo Uma moto show de bola, hein, velho Não sei se vai ser show de bola Pra prender bandido Ó, policial no grau Policial no grau Dane-se Que show de bola Olha só Que moto facinha de levar no grau É que essas motos aqui Tem um torque muito forte Porque elas são pesadas Então tem que ter muita cilindrada, saca? Eita, bandido 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 Olha aqui, ó Ei, ei Meu cidadão Coloca a mão na cabeça Policial aqui, ó Coloca a mão na cabeça Ei, ei, ei Não, não Nem tenta Eu não quero te machucar Eu não quero te machucar, cidadão Vou chamar aqui alguém Em uma unidade de apoio Cidadão Mão na cabeça, cidadão Mão na cabeça Vamos lá Desce Ei, 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 ei De boa Olha que doido, hein Você não vai fugir Você não vai fugir Ai, toma Você não vai fugir, não Fica no chão Fica Toma choque Fica no chão Já era, cidadão Perdeu Já era, já era, já era Já era, já era Eita, tá todo bugado Vem aqui Já era, cidadão Já era Pronto Larga o martelo, larga o martelo Ih, mano Isso aí tá todo tremendo, velho Tá tendo termoto dentro do corpo dele Olha, ele não quer fugir Ele não quer parar, velho Toma Policiais, o problema tá aqui, ó Policiais O problema tá aqui Mano, o cara não quer parar de fugir, velho Que bobo Tô dando choque nele e não para O cara é maluco, velho Tomou choque de novo, cara Calma aí Vamos desmaiar ele, pronto Vamos desmaiar ele que já resolve Pronto Resolvido Ah, mano, roubaram a moto Roubaram a moto de um policial, velho Acabaram de roubar a moto Eu esqueci que eu tava mexendo em 100 chars aqui Eu roubo qualquer pessoa, mano Ai, quase Rodando Mais uma vez Mais uma vez Vamos lá Ai, a busca acabou de ir Retando BMW R1200, cara Agora sim Uma BMW vai ser show de bola Guys, tô agora aqui com a BMW R1 R1200 Olha que show de bola Eu vi que a maioria das motos policiais não são esportivas Porque parece que tem que ter um espaçozinho, sabe Pra guardar as coisas e tal Essa daqui também tem negocinho pra colocar a coisa atrás Vamos lá, então Eita, mas não dá pra ver nada assim Mas show de bola, guys Temos com a BMW, velho Qualquer BMW é cara Nossa senhora, show de bola Tamo de BMW Policial no grau de BMW Eu vou ser preso Opa, tá tendo uma perseguição de suspeitos armados Vamos ligar a sirene já Tem suspeitos armados andando por aqui, velho Calma aí Olha, olha, olha Vou cortar caminho Essa moto aqui é meio off-road, saca? Então não dá pra cortar caminho aqui pelo lado off-road Nossa, o carro deles é forte Mas como eu disse, eu tô de BMW Então vamos acelerar Ih, tamo quase 200 por hora Ah, curma blindado não vai rolar não, hein Estamos com o problema Eu vou chamar aqui a unidade de patrulha Chamar a suporte aéreo também, velho Isso aqui é curma blindado, velho Isso aqui não poderia nem estar andando na rua, cara Isso aqui não vai furar o pneu não, velho Vamos tentar Vamos tentar, velho Sei lá, assustar, não sei Para ele, policial Para ele, policial A polícia de moto nesse momento vai basicamente fazer pressão, cara Porque a gente não consegue girar esse carro nem nada do tipo Fazer pressão só E ficar dando o spot da localização dele Falar onde é que ele tá e tal Essa vai ser a nossa missão Olha só que doido, cara Olha que doido, mano Agora sim, agora sim Para ele, policial Para, 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 para Isso aqui vai ser complicado Eu vou tentar furar a blindagem dele, velho Sem matar ninguém Só furar a blindagem do vidro dele, velho Assim eu já dou um choque dentro do, do, do piloto, sabe Do motorista Eu acho que não poderia fazer, né, velho Porque às vezes tem, sei lá Tem uma vítima, alguém suspeito Vítima de sequestro ali dentro E eu posso acertar a vítima do sequestro Mas Eu vou arriscar Que não tem ninguém ali, não Oh, não quebra, mano Tá maluco Tentar abrir o porta-malas inteiro do maluco O vidro é mais blindado do que eu imaginava, velho Ah, mano Qual é, cidadão? Tá doido, velho Ah, meu pai Cidadão veio na contramão Deve ser parceiro Vai tomar um tiro no pneu Só de sacanagem Olha quanta gente atrás desse maluco, velho Até ele, até o buzzer de ataque Tem, tipo, metralhadora, míssel, etc Tá atrás do cara Tá doido Nossa, esse NPC é tudo louco Cidadão Ah, esse cara não vai parar, não O vidro dele não quebra Eita, ele tá atirando em mim Que safado, velho Oh, tá atirando em mim, cara Ai, calma aqui Vou dar minha vida, mas eu te pego, cara Eu dou minha vida, mas eu te pego Calma aí, eu vou jogar ele pra placa Eu dou minha vida, mas eu te pego, hein, maluco Ah, você atirou em mim Você não é doido Vem que o policial aqui é brabo, velho O cara aqui, ó O policial é pra me ajudar, mano O policial é tudo inútil Sai da frente Vamos no grau Ah, o grau Grauzinho só de um pneu levantado E aí, policial, suave Vamos perseguir esse cara até quando? A gente tem que parar o maluco, velho Ai, guys, o maluco deu sorte Meu GTA crashou Vem na perseguição super monstra, mano Meu GTA crashou Rockstar, Rockstar, Rockstar Vamos lá, galera Voltando agora E vamos rodar a roleta de novo 3, 2, 1 e... Bora Rodando E vai Harley Davidson 1947 Ai, mudou tudo Mas é uma Harley Davidson 1947 Essa moto é show de bola, velho Essa moto vocês vão curtir Vamos pegar ela Olha que moto sensacional Parece que ela é do desfile, né Esses aqui são daqueles desfiles Tem nos Estados Unidos e tal Não parece muito uma moto pra patrulha Mas ok Vamos abrir as portas dela Pra vocês terem uma ideia Aqui, ó Veículo Vamos abrir as portas dessa bichinha Tem alguma coisa aqui? Olha, tem um cacetete e uma tri... Caramba, velho É bem antigo mesmo Até as coisas são antigas, ó Dá uma olhada É o baúzão da moto, né Tem um cacetete e um revolver, velho Bem antigo Uma algema e rosquinhas, velho Eu não sei esse meme Essa pira aí que a galera fala de... De policial e rosquinha lá nos Estados Unidos, velho Não entendi Deixa eu fechar isso aqui, né, velho Acho que não pode andar assim, não Pronto Vamos ligar a sirene então E olha o que tem escrito ali, velho É... Drivers is the law É... Tá escrito ali Pilotos, motoristas É a lei Não bloqueio Não... Sei lá Alguma coisa assim, velho Tipo pra dizer que esse carro realmente dá a lei, saca? E eu fiz B, ó Eu passei do local Eu vou desligar a sirene Porque talvez seja um local que tem que ir com calma, sabe? Eu chego lá com a sirene Não pode ser muito bom, não E aí, pessoal O que tá acontecendo aqui? Ué, me chamaram pra alguma coisa aqui Ó, passaram um trote em mim Não tinha nada aqui Sacanagem Opa, opa, opa Teve uma pessoa aí acusada de sair dando tiro por aí, velho Ah... A placa é... Ele é amarelo E a placa é 22BLB9 Vou decorar só o começo 22BL... O quê? Já esqueci 22BL29 Um bagulho assim É amarelo o carro? Não tem nenhum carro... Ah, tá, tem sim Olha lá 22... Beleza Nossa, é dois Nossa, são duas Ai, tem comparsa Droga, droga, droga Vou chamar todo mundo Tão atirando Ih, isso aqui é gangue, velho Se não me engano, isso aqui é gangue do... Ai, galera Eu sei que vocês compravam quando eu erro Mas isso aqui parece que é gangue dos messicas, não é? Amarelo e tal Ou é dos... Ah, eu sei que os balas não são Eu não sei de quem é essa gangue, não Toma Sai do carro Sai do carro com a mão na cabeça Sai do carro com a mão na cabeça Isso, tranquilo Toma tiro Pra ficar esperto Eu não tenho paciência muito, não Fica no chão Vem aqui, pega outro aí Oh Traçafado Bandido ilícito Toma Pega ele, policial Tem mais um Tem um cara da moto, velho Ah, ninguém foi atrás do cara da moto Ai, tá armado Pode tirar Executem, executem, policial Executem Não precisa, não Guys, procurei outro suspeito por tudo, velho Não encontrei Mas é o seguinte Acabou de aparecer uma operação aqui De um suspeito que furou o sinal vermelho Esse cara acabou de furar o sinal vermelho E no Brasil a gente toma só multa e tal Nos Estados Unidos não, mano Nos Estados Unidos a lei é bem mais segurosa E os caras lá mandam a polícia pra ir atrás de você Pra você justificar o porquê você furou o semáforo, sabe? Que no Brasil é mais de boa, né? Então vamos abordar esse cidadão aqui Não precisa ser tão agressivo Contando que ele coopere com a situação, né? Minha cidadão, poderia sair do carro Por gentileza, meu cidadão, aliás Poderia sair do meu do carro, por favor? Obrigado, meu querido Vamos conversar um pouquinho Pode me dar sua identidade, por favor, meu querido? Beleza, meu rei O senhor é o Androzek Nascido nos anos 2000, meu querido Tem o quê? Tem 20 anos só? Vai fazer 20 anos, hein? Dia 24 de dezembro Tem 19 anos, meu querido Molecão, hein? Parece que tem 50 Todo respeito Deixa eu só dar uma olhada aqui no seu carro Pra eu ver se a placa bate com o seu, ok? Se é seu mesmo O G2CSN579 Beleza, o carro tá no nome de 100 DJs Meu querido, meu querido O carro não tá no seu nome É do seu pai, da sua mãe Bom, como o senhor furou o semáforo e o carro não tá no seu nome Eu poderia fazer uma pergunta aqui E falar, ah, por que esse carro não tá no seu nome? Daí você poderia falar aqui dos seus pais e tal Mas como você furou o semáforo Tem algo de suspeito de acordo com a lei E o senhor vai ser delegado detido Mas antes eu vou dar uma verificada aqui no seu carro Uma verificada geral, hein? Se tiver alguma coisa legal Vai ser culpa sua Mas por enquanto o senhor vai ser só detido Fica aí Nada de fur... Nada de fugir, hein, cidadão Nada de fugir É, eu encontrei só uma banana, velho Ok, meu cidadão Eu vou te levar lá só pra você dar a explicação Do porquê você furou o semáforo E porquê esse carro não está no seu nome, ok? Eu só vou estar aplicando aqui uma multa primeiro Mas antes você vai vir aqui Você vai me acompanhar, meu cidadão Vamos pra cadeia Aproveitar que você tá aqui do lado Vai ser show Entra aqui no Mustangão, meu querido Já andou de Mustang? Hoje vai ser seu dia, hein? Só entrar Só entrar aqui Calma aí Deixa eu abrir pra você, meu querido Pode entrar Vem aqui, suspeito Caminha até aqui Pronto Ih, ah, ok Pronto Foi preso Bom, pessoal, isso aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta se vocês querem uma parte 2 Tem mais muitas motos pra gente fazer É isso, falou Fui Tchau